Os desafios da revisão oficial de contas foram aprofundados por representantes das mais prestigiadas empresas de auditoria, Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e esteve também no debate o percursor da revisão oficial de contas, ou seja, o revisor número 1. As características do mestre foram destacadas logo a abrir o debate, que começou com os desafios que se colocam aos revisores oficiais de contas, atores que também têm de se a ver nos últimos anos com a conjuntura económica mundial. Quais são neste momento os grandes desafios que, na sua opinião, a profissão enfrenta? Infelizmente, o mundo não correu bem nos últimos 7 ou 8 anos, particularmente a partir de 2007, como conhecem, onde o sistema financeiro colapsou um pouco, digamos, o mundo e, sobretudo, colapsou a economia real, que é o que mais nos preocupa, e os auditores, à semelhança de outras classes profissionais, acabaram por também sair um pouco, entre aspas, chamoscados deste processo. A universidade pode ajudar. É preciso ouvir os profissionais. A decisão foi tomada em reação e, aparentemente, não ouviu todos os stakeholders. Claramente não ouviu, se calhar com muita profundidade, os que estão na profissão. Mas mesmo que, sendo esses os visados da mudança, por que não ouvir mais as universidades? Entendo que seria útil que também, noutras cadeiras de conhecimento ligadas diretamente com aquilo que é a profissão, do que é a elaboração e o relato financeiro, se falasse mais e se desse maior importância àquilo que os auditores dizem. E, por exemplo, em cadeiras como de finanças, se falasse de revisor oficial de contas. A nossa profissão não se esgota em questões meramente técnicas, mas temos também algum compromisso, digamos assim, social com todos os stakeholders. E, de facto, quando nas entrevistas de admissão se pergunta se sabem quais são os diferentes interesses dos diferentes stakeholders que agravitam à volta de uma entidade, nota-se aí uma, não diria ignorância, mas, de facto, uma falta de conhecimento sobre essa matéria. Deve fazer-se saber o que é ao certo um auditor, um revisor oficial de contas. Talvez uma das coisas que possamos desafiar as universidades, porque não, é fazermos uma qualquer formação para stakeholders, uma qualquer formação para stakeholders, em que lhes expliquemos, efetivamente, o que é que é isto? O que é que é este ser revisor oficial de contas? Onde é que para a nossa responsabilidade? Eu discordo do colega ali que achou que a disciplina de auditoria, eventualmente, podia ser melhor explicada na faculdade. Não, eu penso que a disciplina de auditoria na faculdade vai ser sempre mal explicada. Agora, penso que a faculdade tem que dar formação para aprender a aprender. Hoje, para fazer alguma coisa, dentro de... Primeiro lugar, é preciso saber alguma coisa. Alguns é só aplicar papéis. Hoje já nem é aplicar papéis, é aplicar lá umas coisas no computador e tal. Até precisa só saber. Hoje já nem é papéis. O que leva até a um problema complicado, que é o de controlar aquilo que não são papéis. Ao debate sobre os desafios da revisão oficial de contas, seguiu-se a discussão sobre os desafios da contabilidade. Em foco, a salvaguarda das empresas através dos números. As normas internacionais recentes, que tendem a ser amigáveis, mas que têm de ser adaptadas à realidade de cada país. O senhor Piero Pinto, que é que são para si hoje os grandes desafios da contabilidade. Nós, nas funções que temos normalmente nas empresas, temos uma, digamos, uma certa propensão a salvaguardar a própria empresa. Quando nos dá jeito, nós até manipulamos. Ou seja, se uma empresa para a qual trabalhamos precisa de que um rácio seja um determinado, para poder ter um alvará de um determinado tipo, a nossa propensão é para tentar ajudar. Nós, na Comissão de Normalização Contabilística, temos alguma preocupação em tornar as normas ditas mais amigáveis. Porque, em boa verdade, o profissional de contabilidade não vai conseguir aplicá-las bem se não as entender. Eu, das normas, não só acho que foram mal traduzidas, que foram... Quando foram transportas para Portugal, não foram adaptadas à nossa cultura. Há nas coisas no SNC e neste novo SNC que não se entende o que é. Continua a não se perceber o que é e foi pena aí a Comissão de Normalização Contabilística não ter feito o que prometeu, que era pôr o projeto em discussão pública. O perfil do contabilista foi aprofundado a seguir. Ele não deve fazer apenas contas. O controlo, a análise e a interpretação é que ajudam à tomada de decisão. A informática se encarrega de fazer praticamente tudo o que respeita ao registro. E, portanto, eu ficaria com tempo livre para outras tarefas, como de planeamento da contabilidade e concessão, e, por outro lado, como controle, análise, interpretação e, portanto, coisas mais interessantes para a tomada de decisão. Presentemente, a contabilidade de gestão e os desafios colocados em particular a esta área da contabilidade são inúmeros e, indiscutivelmente, que este novo ambiente de negócios, que já não é assim tão novo, porque já falamos, já dizemos que é novo, se calhar há umas três décadas, mas, portanto, todas estas alterações que têm vindo a ocorrer no meio envolvente das organizações colocam desafios. Eu penso que, digamos, o contabilista, o controller, deve ter uma informação que lhe permita, de facto, perceber todas as necessidades em termos de processos de produção e utilização de informação. Quer no âmbito da sua atividade, portanto, ou área mais específica, quer no âmbito das demais atividades envolvidas numa organização. Estranho seria se as coisas não tivessem mudado muito, para usar a expressão da colega, nas últimas décadas. A forma como eu fui envolvido no estudo destes temas há três décadas atrás, de facto, é muito diferente da visão que eu hoje tenho do desempenho da função nas organizações. Agora começa a existir a classe profissional do controller. Ainda bem, ainda bem, porque eu vejo cada vez mais gente a ser formada nestas áreas, o que quer dizer que, se calhar, as organizações estão a sentir a necessidade de medir, para poder gerir, e de dar ajuda de especialistas que consigam construir os sistemas certos para que os justos possam usar para tomar decisões e para fazer controle também. Esta homenagem à figura iminente do mestre Manuel Duarte Baganha tem a sessão de fecho marcada para o dia 14 de dezembro, na reitoria da Universidade do Porto.